Hahaha, tá cegasso Tá cegasso Esquerda aí, ó Esquerda ali Aproveita que o cara tá cegasso, hein É, vai que ele tá cegasso, aproveita Tem um na esquerda, esquerda agora Aí ó, tá cegasso esse ali Ai Que burro, hein O cara do... Mas morra Boa, velho Nossa Matrix Que maravilha, Wed Mandou muito, velho Ah Ninguém tem droga, né